E aí, pessoal? Esse é mais um Giro de Notícias e estamos juntos agora nessa novidade. Que bom! Então, vamos começar, né, Amir, com as novidades que estão aí na semana e tem muita coisa boa rolando. É isso aí, pessoal. Nosso primeiro Giro de Notícias juntos na tela. E vamos agora começar com o que tem rolado aí nessa última semana. Recentemente aconteceu em Gramado o Oscar Brasileiro, né, o Festival de Gramado. Esse grande evento babadeiro, que também contou, inclusive, com cachorros lá no Red Carpet de filme. Sim, arrasou o cachorro. O cachorro arrasou. Os cachorros estão arrasando as nossas aviações. Olha, do Oscar a Gramado temos cachorros entregando beleza e entretenimento. E aí, o grande vencedor do Festival de Gramado desse ano foi Estômago 2, um filme aí muito esperado. Um grande sucesso também, né? Grande sucesso, Estômago 1 é um grande sucesso. E agora Estômago 2 vem com muita expectativa, entregando aí, ganhando cinco riquitos na premiação. Eu, pessoalmente, estou ansiosa porque eu adoro Estômago 1. É um filme que eu acho, assim, um roteiro fantástico, incrível. E quero, estou ansiosa, quero ver. E para continuar ainda falando de filme, né? Divertidamente, quebrando o recorde, quebrou mais um recorde, se tornou o filme, sendo a maior bilheteria fora dos Estados Unidos. O filme entra para a história. E uma outra novidade que eu trago de Divertidamente 2, gente, é que ele vai sair em edição em 4K. Mas a notícia ruim é que ele não vem do Brasil. Então, se você quiser querer o Blu-ray do Divertidamente 2, você tem que comprar esse produto aí importado. Porque no Brasil, a gente não tem mais, né, amiga? Infelizmente, não produz mais. É a mídia física, mas ela está disponível a partir de 1º de setembro, né? Vai estar disponível essa mídia física em 4K. Quem quiser adquirir, vai até na Amazon e também nas americanas. Vai estar vendendo aí essa mídia física de Divertidamente 2. Adoro. Vai custar milhões de dinheiros. Mas eu adquiriria se fosse rica. Aí saindo um pouco dos filmes, indo para os eventos legais. Quem está em Salvador, assim como nós estamos nesse momento, começa aí entre 30 de agosto e 1º de setembro. Acontece aqui em Salvador o Bom Odore, que é o Festival de Cultura Japonesa. Que já acontece há muitos anos. Esse é o 16º festival. E aí vai ser babado. Porque vão ter várias coisas de cultura japonesa. Vai ter a participação de dubladores. Temos dubladores de One Piece. Temos dubladores de vários outros animes. Esse dublador de querido Goku, de Dragon Ball, estará. E os ingressos já estão à venda pelo site do evento. Voltando para o mundo do cinema. É John Wick 5. É que saiu boatos aí. Saiu fofocas. Que o filme ia ser gravado. O 5. Ia ser gravado em 2005. Mas, gente, o site aqui de notícias da cultura pop. O co-líder. Acho que esse é o nome do site. Desmitiu isso. E John Wick 5 não será gravado em 2005. Então, essa três notícias aí, para quem é muito fã do filme. Então, não teríamos gravação em 2005 em 2005. O melhor filme de Etero Top. Porque tem também o Henry Reeves. Que é de gostoso. Entrega entretenimento. Eu acho. E aí a gente volta para os festivais. Agora mudando de estado. Indo para São Paulo. Já estão abertas as vendas de ingressos. Já está aberta a venda de ingressos. Para a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Que é um evento muito bacana. Já tive a oportunidade de ir. Enfim. Livros, HQs, afins, autores, autógrafos. Todas as coisas possíveis do universo. Nesse grande evento. Então, se você está em São Paulo. E quer adquirir livros e afins. Já pode comprar o seu rico ingresso. Para dar esse close aí no INB. É isso. E para fechar esse giro da semana. É uma notícia que está chegando. Uma notícia boa. O Senhor dos Anéis do Poder. Terá estrear dia 29 de agosto. Numa quarta-feira. No Prime Video. Já teve um premiere. Algumas pessoas já assistiram o filme. Falaram a série. Na verdade. Já assistiram a série. E gostaram muito. Falaram que o primeiro episódio. Está melhor do que a primeira temporada. Eu já fiquei muito curioso. Por causa disso. Então, vamos ver. Se é isso mesmo. O que a galera está falando. A gente já viu muita coisa. Já tem podcast aqui falando. Também. A gente vai até deixar aqui o linkzinho. Do podcast. Que a gente fala. Sobre a Nesta Poder. Da segunda temporada. E eu acho que promete. Eu acho que promete. Eu acho que. Eu estou esperançosa. Que vai entregar mais entretenimento. Que a primeira. Que a primeira. Tem umas limitações. Tem. Eu concordo. Eu acho que. Estou ansiosa para a segunda. Estou esperando. Que Galadriel. Lacre na cara da galera. Entendeu? Muita babadeirice. Estou ansiosa. Traremos review. Amigo. Da série. Traremos. Claro. Adoro. Se vocês vão quiserem. Tanto de fato. Esse review aqui. Vai trazer. E juntinho. É isso. Vamos deixando aqui. Até o próximo. Giro de notícias. Esse foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Comenta. Compartilha esse vídeo. Porque tem muitas novidades aí. Chegando no nosso canal. E could. É isso aí. Um beijo. Até a próxima. Beijo gente. Tchau. 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 Tchau.